O que modifica o beat, mano lógico, o magnífico, o magnífico Vou passar os mandamentos do baile de favela Tem que ter uísque, droga e xereta 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 Ela é amiga da minha ex e tá dando em cima de mim Vou comer e divulgar só pra fazer ciúme Vou comer e divulgar só pra fazer ciúme Tem que ter uísque, droga e xereta 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 E aí funk dos fluxo, eu sou a braba O que modifica o beat, mano lógico, o magnífico, o magnífico Vou passar os mandamentos do baile de favela Tem que ter uísque, droga e xereta Tem que ter uísque, droga e xereta Tem que ter uísque, droga e xereta Ela é amiga da minha ex e tá dando em cima de mim Vou comer e divulgar só pra fazer ciúme Vou comer e divulgar só pra fazer ciúme Vou comer e divulgar só pra fazer ciúme Tem que ter uísque, droga e xereta